Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é do passo a passo deste barradinho. Fácil, rápido e econômico. Ele fica do tamanho médio, não fica pequeno. E por ele ser todo vazado, então ele fica super econômico. E eu fiz aqui nesse pano com essa estampa. Aí eu escolhi a cor amarela para fazer o barradinho. Um pano com o caseado em toda a volta dele. E o barradinho é este. Então eu mostrei um pano. Fiz o vídeo de um pano na cor. A azul. Com esse barradinho na cor azul. Aí eu fiquei de fazer o passo a passo dele. E eu vou fazer na cor amarela. A amostra deste barradinho. Então o pano na cor azul. É este. Quem não viu ainda o vídeo desse pano, já está no canal. O vídeo mostrando esse pano todo. E eu vou fazer também. Vou fazer o passo a passo. E vou fazer um vídeo mostrando esse pano inteiro. Com o barradinho na cor amarela. E o caseado para fazer este barradinho tem que ser contado com múltiplos de oito. Mais um espaço no início da carreira. Então no início da carreira eu contei nove espaços. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então oito espaços mais um. Agora daqui em diante conta de oito em oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais oito. E termina com oito. Aqui no meu pano terminou com trinta e três espaços nesse pano. Ele não é um pano muito grande. Então eu vou fazer a amostra com dois motivos. Vou utilizar nove espaços no início. E oito no final. Então até aqui. Vou fazer a amostra de dois motivos. E vou deixar aqui o pano. O barradinho parecendo. Para mostrar aqui a sequência das carreiras. Vou utilizar linha amarela com o tex 295. Mas pode ser utilizado linha com outro tex e qualquer tipo de linha. E agulha 1.75. Um pano de amostra que eu já fiz o caseado. Eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário. E no primeiro comentário eu também vou deixar a quantidade certa de caseado. Para qualquer tamanho de pano de prato. Então aqui nesse pano eu fiz nove espaços no início. E oito no final. Vou virar no avesso do pano para começar a primeira carreira. Que no total são seis carreiras. Que ele é um barradinho que ele não fica pequeno. Ele fica grande e super econômico. Então eu já virei aqui no avesso do pano. E amarrei a linha aqui no ponto baixo aqui do cantinho. E escondi a ponta aqui o restante na barrinha do tecido. Venho no mesmo espaço e vou subir. Uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. Então eu já vou avisando que vai ficar um pouco longo o vídeo. Aí vocês vão pulando aí as partes que não são muito interessantes. Mas eu acho que tem que se ver até o final. Vai pegar todos os detalhes desse barradinho. Que ele é fácil, mas tem como são seis carreiras. Aí tem que ver certinho quantos quadradinhos, quantos pontos altos. Então eu já subi as três correntinhas que equivalem a um ponto alto. E venho dentro do primeiro quadradinho e vou fazer dois pontos altos. No ponto do caseado, um ponto alto. O meu caseado, ele é feito com três correntinhas, que as minhas correntinhas são pequenas. Mas cabe apenas dois pontos dentro do espaço. Fiz aqui quatro pontos altos. As três correntinhas do início, dois dentro do espaço e um no ponto. Agora eu vou fazer três quadradinhos. Então faço duas correntinhas, pulo o espaço e um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, pulo o espaço e um ponto alto no ponto. Duas correntinhas, pulo o espaço e um ponto alto no ponto. Vou fazer os quatro pontos altos. Então, já fiz um no ponto, faço dois no espaço e um no ponto. Vou fazer os três quadradinhos com duas correntinhas de espaço. Fiz os três quadradinhos, já vou completar os quatro pontos altos. Então, dois no espaço e um no ponto. Vou fazer os três quadradinhos. Vou completar aqui os quatro pontos altos. Vou fazer os três quadradinhos. E vou terminar como comecei aqui no final da carreira, com os quatro pontos altos. Fiz um no ponto, dois no último espaço e o último ponto no ponto baixo do canto. Ficar bem retinho o trabalho na beiradinha. E esta é a sequência. Então, quatro pontos altos, três quadradinhos. 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 E termina com quatro pontos altos. Agora, vou virar na frente do pano e vou fazer a segunda carreira. Em cima do primeiro ponto alto, subo três correntinhas. E no segundo, eu faço um ponto alto. No terceiro, um ponto alto. E no quarto ponto, um ponto alto. Então, eu fiquei com os quatro pontos altos. Faço uma, duas correntinhas de espaço e venho no ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de espaço, venho no ponto e faço um ponto alto. E aqui, eu vou diminuir um quadradinho. Então, eu vou ficar com apenas dois. Porque aqui, nesse terceiro da carreira anterior, eu faço dois pontos altos dentro do quadradinho. E faço um ponto no primeiro ponto alto aqui dos quatro pontos. Faço duas correntinhas de espaço. Venho aqui no quarto ponto e faço um ponto alto. No quarto ponto aqui dos quatro pontos. Vou fazer dois pontos altos aqui no primeiro quadradinho. Um ponto alto no ponto. Então, ficou assim até aqui. Os dois quadradinhos, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. Agora, eu faço dois quadradinhos aqui no final. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto. Duas correntinhas. Um ponto alto no primeiro ponto dos quatro. Um ponto alto no segundo ponto. Um no terceiro e um no quarto ponto. Então, aqui eu faço ponto alto sobre ponto alto e fico com quatro pontos. Eu repeti os quatro pontos altos aqui do início, que fica em cima dos quatro pontos. Eu repeti aqui. Aqui, eu vou fazer os dois quadradinhos, aqui no início. Aqui, eu tinha três, agora eu vou ficar com dois. Aqui também, eu tinha três, fiquei com dois. Aqui, eu vou ficar com dois. Duas correntinhas e um ponto alto no ponto. Nesse terceiro quadradinho, eu vou fazer os dois pontos altos. No primeiro ponto alto, um ponto alto. Duas correntinhas. No último ponto, um ponto alto. Aqui, nesse primeiro quadradinho, eu vou fazer os dois pontos altos. No ponto, um ponto alto. Duas correntinhas e vou fazer dois quadradinhos aqui no final. Eu tinha três e vou ficar com dois. E faço ponto alto no primeiro ponto alto dos quatro. E faço ponto alto sobre ponto alto e vou terminar com os quatro pontos altos. E já vou mostrar como ficou a sequência dessa segunda carreira. Então, a sequência da segunda carreira aqui na frente do pano ficou assim. Viro, vou fazer a terceira carreira no avesso do pano. Então, aqui, eu vou completar os quatro pontos altos aqui no início. Eu faço três correntinhas no primeiro, um ponto no segundo, um ponto no terceiro e um ponto no quarto ponto. Faço duas correntinhas, vou fazer um quadradinho. Então, eu tinha três na primeira, fiquei com dois na segunda e aqui na terceira eu vou ficar com um quadradinho aqui no início. Então, eu já fiz aqui um quadradinho e aqui nesse segundo eu vou fazer os dois pontos altos dentro do quadradinho. Então, um ponto alto no primeiro, um ponto alto dos quatro. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, mas quem precisar de mais de uma pode fazer mais pra não ficar encolhido. Então, eu vou precisar de uma. Faço uma correntinha, uma laçada, pula esses três pontos altos dos quatro pontos. Inclusive, venho aqui dentro desse quadradinho. Faço um ponto alto, faço uma, duas, três, quatro correntinhas de espaço e mais um ponto alto. Formando esse ponto V. Faço uma correntinha de espaço. Vou pular esses três pontos altos aqui dos quatro pontos e venho no quarto ponto. Faço um ponto alto no quarto ponto. Dentro desse primeiro quadradinho, eu faço dois pontos altos. E no ponto, um ponto alto. Faço duas correntinhas e vou fazer um quadradinho aqui. Minha três. Três, dois e agora ficar com um. E venho no primeiro ponto e faço um ponto alto. E vou fazer ponto alto nos quatro pontos altos aqui. Vou ficar com quatro. Então, até aqui ficou assim. Faço. Duas correntinhas. Vou fazer aqui um quadradinho aqui no início. Faço um ponto alto no ponto. Nesse segundo quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro, um ponto alto. Duas correntinhas. Aliás, uma correntinha de espaço. Porque eu vou fazer o ponto V aqui nesse quadradinho. Então, uma correntinha de espaço. Venho dentro do quadradinho. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Pulo os três pontos e venho no quarto ponto. E faço um ponto alto. Aqui no primeiro quadradinho, faço dois pontos altos. Um ponto alto no ponto. Duas correntinhas. Vou terminar com um quadradinho. Eu tinha três, dois. Agora, fico um. E venho no primeiro ponto dos quatro. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto. E termino com quatro pontos altos. Então, esta é a terceira carreira no avesso do pano. A sequência dela é essa. Até a terceira carreira tem esses quatro pontos altos aqui. Sobre quatro pontos altos no início. Aqui no meio. E aqui no final. Agora, vou virar na frente. Vou fazer a quarta carreira. Subi aqui na frente. E agora, em cima desses pontos altos, eu vou fazer um quadradinho. Então, eu subo uma, duas, três, quatro e cinco. Três, que equivale a um ponto alto. E duas de espaço. E nesse quarto ponto, eu faço um ponto alto. Três, que equivale a um ponto alto. Comecei com um quadradinho. Aqui nesse quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. No primeiro ponto, um ponto alto. Então, aqui eu fiquei sem nem um quadradinho agora, porque eu fiz um quadradinho aqui no início. Faço uma correntinha de espaço. Mas, se precisar de mais de uma pra não ficar encolhido, pode fazer mais de uma. E venho, pulo esses três pontos e venho no primeiro ponto do ponto V. Faço um ponto alto. Dentro do ponto V, eu faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro. Então, eu fiquei com um total de cinco pontos. Duas correntinhas. Dentro do ponto V, faço quatro pontos altos. Desse lado. E faço um ponto alto no ponto do ponto V. Ficando com cinco pontos de cada lado. Faço uma correntinha de espaço. Pulo os três pontos, venho no quarto ponto, faço um ponto alto. Aqui nesse quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. Aqui em cima desses pontos altos, agora eu vou fazer um quadradinho. Duas correntinhas. E um ponto alto no último ponto. Então, comecei com um quadradinho. E aqui em cima desses pontos altos, também um quadradinho. E nesse primeiro... Nesse quadradinho, eu vou fazer dois pontos altos. Nesse um quadradinho da carreira anterior. No primeiro ponto, um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço. Pulo esses três pontos e venho no primeiro ponto do ponto V. E faço um ponto alto. E agora, eu vou repetir o que eu fiz no primeiro. Vou fazer mais quatro aqui dentro. Duas correntinhas, mais quatro. E um aqui em cima desse ponto do ponto V. Então, eu já completei o leque como fiz aqui no primeiro. Fiz uma correntinha de espaço. Pulo três pontos. Venho no quarto ponto, faço um ponto alto. Dentro desse último quadradinho, dois pontos altos. E no primeiro ponto alto, um ponto alto. Vou terminar com um quadradinho, como eu comecei. Faço duas correntinhas. Pulo três pontos. Aliás, pulo dois pontos. Venho no quarto e faço um ponto alto. Então, esta é a quarta carreira na frente do pano. Viro, vou fazer a quinta carreira, que é a penúltima carreira. Então, virei aqui no avesso do pano e subo uma, duas, três correntinhas em cima aqui desse ponto alto. Dentro desse quadradinho, eu faço dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro, um ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, mas se precisar de mais de uma pra não ficar encolhido, pode fazer mais de uma. E vou alcançar esse primeiro ponto alto aqui do leque. E vou fazer ponto alto sobre ponto alto nos cinco pontos do leque. E no espaço do leque, eu vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntinhas de espaço, mais dois no espaço do leque. Desse lado, nos cinco pontos, eu faço ponto alto sobre ponto alto. E eu vou ficar com sete pontos de cada lado do leque. Ficando assim. Faço uma correntinha de espaço. Vou pular esses três primeiros pontos e venho no quarto ponto, faço um ponto alto. Dentro do quadradinho, dois pontos altos. No primeiro ponto alto dos quatro, um ponto alto. Então, até aqui ficou assim. Faço uma correntinha. Pulo esses três pontos aqui do final e vou fazer aqui o leque. Ponto alto sobre ponto alto, dois no espaço, duas correntinhas, mais dois. E ponto alto sobre ponto alto. Vou repetir o que eu fiz no primeiro e fico com sete pontos de cada lado. Então, eu já repeti aqui o meu segundo leque do segundo motivo. Uma correntinha de espaço, pulo três pontos e venho no quarto ponto e faço um ponto alto. Aqui nesse último quadradinho, eu faço dois pontos altos. E na terceira correntinha, dessas cinco correntinhas, eu faço um ponto alto. Então, terminei como comecei, com os quatro pontos altos. E aqui no meio também fiquei com quatro. E esta é a quinta carreira, que é a penúltima carreira. Viro na frente e vou fazer a sexta e última carreira. Virei aqui na frente. Não vou subir correntinhas. Vou passar direto pro segundo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Venho no terceiro ponto dos quatro pontos e faço um ponto baixo. Então, fiquei com dois pontos baixos. Porque eu passei direto do primeiro no segundo e fiz um ponto baixo. Fiz um no terceiro. Agora, eu vou pular esse quarto ponto. Faço uma correntinha de espaço. Pulo o quarto ponto e venho no primeiro ponto do leque. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas. E no ponto alto, um ponto baixo formando picô. Eu vou subir agora pulando um ponto e fazendo um ponto alto com picô. Eu faço com quatro correntinhas ou picô, mas quem quiser fazer com três, pode fazer com três. Então, vou subir pulando um ponto e fazendo um ponto alto com picô. Cheguei aqui no final, pulo o penúltimo e venho no último, faço um ponto alto com picô. Venho dentro do espacinho do leque. Aqui dentro, vou fazer dois pontos com picôs. Fiz os dois dentro do espaço e já venho aqui no primeiro ponto desse lado. Faço um ponto alto com picô. E vou descer pulando um ponto e fazendo um ponto alto com picô. Só não vou fazer no último ponto. No último ponto, eu vou fazer apenas um ponto alto. Então, já cheguei aqui no final, pulo o penúltimo e venho no último, faço apenas um ponto alto. E faço uma correntinha de espaço. Aqui eu tenho quatro pontos baixos. Quatro pontos altos. Aliás, vou pular o primeiro. Então, fiz uma correntinha de espaço. Pulo o primeiro ponto. No segundo, eu faço um ponto baixo. No terceiro, um ponto baixo. Ficando com dois pontos. Como fiquei aqui no início. Aqui no início, fiquei com dois e pulei aqui o último. Aqui eu pulei o primeiro, fiz dois no meio e vou pular o último. Faço uma correntinha de espaço e vou repetir aqui nesse segundo leque. Um ponto alto com picô e pula um ponto. E vai ficar assim. Então, pessoal, eu já cheguei aqui no final do segundo leque. Fiz um ponto alto no último ponto sem picô. Uma correntinha e eu vou terminar como comecei aqui no final. Eu comecei com os dois pontos baixos, porque eu passei direto no segundo, fiz um no segundo. No terceiro e pulei o último. Aqui eu vou pular esse primeiro e venho no segundo, faço um ponto baixo. Venho no terceiro, faço um ponto baixo. Então, eu fiquei com dois pontos baixos e aqui no último eu vou fazer apenas um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Corto a linha. Essa ponta é só esconder aqui por trás dos pontos, muito bem escondido para que não solte. E olha o tamanho que ficaram os dois motivos. É super econômico. Esse barradinho é venda certa. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixe joinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.